O Ministério Público Estadual moveu mais uma ação civil pública com pedido de urgência contra a DESO. Olha só a atenção, hein? Mais um pedido aí do Ministério Público contra a DESO, mais uma ação. Sabe por quê? Por causa da cobrança única para as contas de água e esgoto em condomínios, onde cada apartamento já paga a sua conta individual. Aquela situação, você individualizou a água do condomínio e tem que pagar mais uma conta. Vamos acompanhar. A formação de uma fatura única, ela na verdade desnatura todo o conceito de individualização de água em condomínios locais, assim como também ela acaba forçando uma solidariedade entre todos os usuários, quando na verdade cada unidade consumidora já possui o seu hidrômetro com o registro próprio daquilo que efetivamente é consumido, da água que efetivamente é consumida, assim como também o percentual que se é cobrado pela captação e tratamento de esgoto. Então, segundo o Ministério Público, essas faturas, elas deverão ser emitidas individualmente para cada consumidor, de acordo com aquilo que ele consome e para o condomínio, apenas os valores referentes à utilização das áreas comuns, que era a antiga taxa de rateio, que era distribuída e lançada diretamente nas contas de serviço de cada consumidor e que também constituiu uma ação civil pública julgada procedente e mantida também pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Em nota, a Desio informou que a companhia não foi notificada e só vai se pronunciar depois da notificação. Com certeza a gente vai ficar aqui acompanhando, esperando essa resposta.